Olá amigos, sejam bem-vindos ao meu canal. Para ficar sabendo de mais vídeos, não esqueça de se inscrever no meu canal, assistir o vídeo inteiro e ativar o sininho de notificações. Kenan, por outro lado, percebeu que Nur-Sah está apaixonada por ele e está tentando persuadir Nur-Sah a desistir dele para que não seja uma vergonha para Orun. Fatih traxa para Kenan e diz isso ao nosso herói. Kenan diz para não exagerar. Nur-Sah também diz que eles não estão exagerando, nem todos podem fazer o que você faz. Depois do que Nur-Sah disse, ele se elogia, o que Kenan leu na internet, e conta tudo de forma exagerada para fazer o que disse. Ao fazer isso, ele quer parecer arrogante e se afastar de Nur-Sah. Mas Nur-Sah ficou impressionado com o que Kenan lhe contou. Depois, Nur-Sah se levanta para fazer café, mas Kenan diz que vai fazer e vai fazer café. Nur-Sah Kenan também percebe que há algo estranho. Nur-Sah fala constantemente sobre si mesma e se elogia, ela nunca fez isso antes. Ele pergunta, ele poderia estar tentando me fazer gostar dele? Nur-Sah acha que Kenan está agindo assim porque está apaixonado por ela. Kenan continua a se elogiar depois de trazer o café. Quando Nur-Sah lhe diz bom trabalho e olha para ela com amor, Kenan diz para si mesmo, ele não deveria estar com nojo de mim? Depois, Fatih e Selan saem do escritório. Kenan, por outro lado, ainda procura maneiras de alinar Nur-Sah. Nur-Sah quer ir a algum lugar. Kenan diz a ele para ir primeiro, é claro. Mas então ele lê o que estava escrito e diz para ficar com ciúmes. Para implementar isso, Kenan finge estar com ciúmes de Nur-Sah. Nur-Sah fica com raiva dele e diz que é claro que irei. Esta situação irritou Nur-Sah. Quando ele vai para seu quarto se arrumar, ele lhe pergunta como sua atitude mudou repentinamente ou ele está apaixonado por mim? Tudo o que Kenan faz não afasta Nur-Sah, pelo contrário, Kenan a faz pensar que está apaixonado por ela. Embora Kenan queira afastar Nur-Sah de si mesmo, ele fará com que ela se apaixone ainda mais por ele. Mas desde que Orun confiou Nur-Sah a ele, ele quer continuar alienando Nur-Sah dele. Nesse momento, Nur-Sah se prepara e pergunta a Kenan como aconteceu. Quando Kenan vê, ele lhe diz, essa roupa não cabe, está muito apertada, te roque. Nur-Sah vai para o quarto dizendo que afinal foi muito bom. Nur-Sah olhou-se no espelho e disse, não sei quem é este homem. Ele nunca foi um homem que diria tais palavras. Mas ele sempre me protegeu, sempre esteve ao meu lado, o que aconteceu agora. Depois, Nur-Sah se olha no espelho. Kenan, por outro lado, olha para o homem com quem Nur-Sah irá para uma entrevista de emprego. O homem é muito bonito. Depois, Nur-Sah vai até ela e vê que Nur-Sah mudou de roupa. Quando Nur-Sah troca de roupa, Kenan não sabe o que dizer e pergunta quando você virá. Nur-Sah diz que não sabe e se vira para sair do escritório. Kenan o interrompe e diz que vou deixar você. Nur-Sah está muito surpreso com esta situação. Eles decidiram deixar Kenan Nur-Sah. Para Nur-Sah Kenan, eu não esperava por isso. Ele diz-me deixe. Kenan também estava confuso. Eu não sei onde você foi. Se eu digo algo, algo é certo. Para ficar informado sobre mais vídeos, não esqueça de se inscrever no meu canal, curtir o vídeo e comentar. Até mais. Desejo-lhe dias felizes.